A pessoa do Osvaldo, coordenador municipal da liberdade, Vinícius é o vice-coordenador, também o Leandro, que a Secretaria de Cultura e Esporte Ladeiro, e todas as secretarias da Guarda Municipal se envolveu para que nada havia ruim a competência e para que ninguém pudesse falar mal da nossa indicância. Quero então, pessoal, também parabenizar e agradecer para a gente vinícola. E eu estive começando, falando, enxerando as pessoas, um dia a dia, ontem, hoje, ao dia da análise, mais meia mais fofa, e eu fiz principalmente coisas boas. Comecei com vários brincaneiros, e todos colocavam, foi bom, o conversório, a forma como vocês o espírito, o competitivo, como vocês levaram a gente, esses dois dias, é muito mais, na verdade, mais dois dias finais. Eu vou parabenizar mais de uma vez a toda a comunidade de Magalhães, alguns participarem diretamente, outros diretamente, e todos, todos os engajos que participarem, quero que a gente, que a Magalhães seja mais de uma vez, uma grande gigante.